lindas as 11 horas 11 horas portulacas viu amigos planta de fácil cultivo e fica esta belezura tem de várias cores, vários tons, amarela, vermelha, branca, dobrada viu amigos lindas, abóbora, amarelinha mesclada as abelhas se encantam amigos, olha, as abelhas amam, olha a branca olha essas aqui amigos, que espetáculo, ver se minha mão vai lá para eu pegar para vocês verem, viu amigos, eu vou afastar para dar distância para vocês verem melhor olha, essas aqui, olha, de longe viu amigos como são lindas as 11 horas vou mostrar ali de cima para vocês verem até em cima do telhado elas nasceram e assim vai, do pote maior ao menor e as 11 horas sempre com as suas belezas olha a aparência que ela dá lá como não amar as lindas 11 horas lindas, né amigos, lindas, lindas, não é verdade? e assim continua as lindas 11 horas com uma gatinha aqui vendo ela também sua sementinha voa para todo lado e elas nascem até no telhado sempre mostrando o seu espetáculo lindas 11 horas lindas 11 horas com as borboletas andando nelas viu amigos, as lindas 11 horas?